A Antártida, também chamada de Antártica, é um continente quase totalmente coberto de gelo. Situa-se no Polo Sul e sua área é de 14 milhões de quilômetros quadrados, o que é quase duas vezes o tamanho do Brasil. Esse continente fica isolado de todos os outros e é a região mais fria da Terra. A Antártida não tem dono. Oficialmente nenhum país é proprietário de qualquer pedaço de terra da região. Alguns países possuem interesse em anexar terras antárticas aos seus territórios, principalmente por causa de suas riquezas minerais, mas lá a mineração é proibida. Há pouquíssimas espécies de animais vivendo na Antártida. Entre eles, estão o pinguim imperador e o elefante marinho. Entretanto, os mares e oceanos em torno do continente gelado são povoados por várias espécies de peixes e mamíferos, como as baleias azuis e focas. Existem várias bases de pesquisa na Antártida. Cientistas de quase 30 nacionalidades permanecem por lá alguns meses do ano para estudar temas como a vida marinha, o clima da Terra e outros assuntos. A Antártida não tem habitantes nativos. Todos os moradores que lá residem são pesquisadores de várias nações, como Estados Unidos, África do Sul, Nova Zelândia, Argentina, China, Brasil, Polônia, Austrália, Rússia e outras. A base científica comandante Ferraz é a Casa Brasileira na Antártida. Essa base foi construída em 1982, na ilha Rei Geógio e uma das muitas ilhas Antárticas. Até hoje pesquisadores brasileiros utilizam essa base para desenvolver seus estudos e pesquisas. As temperaturas na Antártida são as mais baixas do planeta em virtude de alguns fatores. O mais importante é a sua localização no globo, isto é, sua latitude. No extremo sul do planeta Terra, o continente gelado recebe a menor incidência de raios solares e calor. A Antártida é a terra das geleiras. Grande e espessa massa de gelo formada em camadas sucessivas de neve compactada e recristalizada, de várias épocas, em regiões onde a acumulação de neve é superior ao de gelo. Cerca de 90% das geleiras do planeta localizam-se na Antártida. Há uma preocupação de ambientalistas de todo o mundo com o derretimento das geleiras antárticas. Essa preocupação é justificada pelo fenômeno do aquecimento global. Os cientistas estão apreensivos, pois as geleiras são uma importante reserva de água doce do planeta. Para se ter uma ideia, caso usássemos a água acumulada nas geleiras para abastecer o planeta, ela levaria 500 anos para se esgotar. A Antártida está frequentemente batendo seu próprio recorde em relação às menores temperaturas do planeta. Estudos recentes revelaram que o continente gelado registrou temperaturas de menos 93 graus. Não é de se espantar que pouquíssimas pessoas vivam por lá. A Antártida, ao contrário do que muita gente pensa, tem umidade do ar baixíssimo. Em algumas regiões, é tão ou mais seco do que os desertos quentes. Como as temperaturas são muitíssimo baixas, quase não há evaporação e formação de nuvens e, apesar de ser recoberto por gelo, é extremamente seco. 10 curiosidades sobre o Antártida foi retirado do site Escola Kids. Edu 10, o melhor para os melhores.